Ora, tenho quatro tipos de cebola, neste caso tem a cebola branca, a cebola amarela, xalote e a cebola roxa. Depois, na base tem um doce com cebola, dentro o cannoli com redução de vinho do Porto, dentro tem uma mousse com crocante cebola e tem dois discos de cebola roxa. O que acabámos de ouvir são os ingredientes que compõem o cannolis com várias texturas de cebola. Uma sobremesa da criação de Sabrina Correia, aluna do segundo ano do curso de cozinha da Escola Profissional de Chaves, que venceu o quarto concurso internacional de cozinha da Maia na categoria Chef. A quantidade de cebola tem que ver com a temática, uma vez que é o ingrediente característico da zona. Imaginação e criatividade, pesquisa e experiência de muitas horas são os ingredientes principais que estão por detrás desta sobremesa vencedora. Este prato foi criado nas aulas, já há uns meses que ando a trabalhar nele, muitos meses. A massa, por exemplo, foi criada num âmbito da escola, numa atividade, que veio cá um chefe de Espanha e tirei-lhe a ideia, daí a massa. O resto foi livros, pesquisas, ideias aleatórias e saiu isto. O primeiro lugar da sua sobremesa surpreendeu Sabrina, que nem sequer queria participar no concurso. Vencido o prémio, a aluna que sonha ser pasteleira sente-se orgulhosa do feito conquistado. Não esperava, não esperava mesmo. Uma alegria tremenda e estou orgulhosa de mim e de minhas colegas também. Orgulhosa das outras colegas que também participaram no concurso, organizado pela Real Confraria Gastronómica das Cebolas e pelo Agrupamento de Escolas do Castelo da Maia. Na categoria Chef Junior, Cristina Figueiredo conquistou o terceiro lugar com a sua sopa de cebola e presunto, profiteroles e queijo, do qual não estava à espera. Muito surpreendida, porque pensei que me tinha corrido mal, mas pronto, fiquei admirada. E que críticas é que teve o teu prato? Disseram que o empratamento, por ser feito à sopa no pote, não fazia muito sentido, por ser muito inovador, mas estava bom. Para além da sobremesa de Sabrina e da sopa de Cristina, a Escola Profissional Chaves concorreu ainda com um snack e um prato principal, também à base de cebola, que não foram premiados. Mas deixaram igualmente orgulhoso o chefe Vitor Cunha e até surpreendido com as criações que apresentaram. A mim surpreenderam-me e ensinaram-me, portanto, eu aprendo com eles e muito, e ainda bem, gosto muito de aprender com eles. E com estas formas, elas nos trazem todos os dias ou todas as semanas, nos trazem novas coisas, e se fizer assim, ao chefe fazendo assim, vou aprendendo muito com elas. Muito, muito, muito tenho aprendido e tenho enriquecido a minha sabedoria com elas, claro que sim, não é só ensinar. Eu ensino aquilo que aprendo com eles também. Há já cinco anos que a escola participa e conquista prémios neste concurso, com alunos do segundo ano numa espécie de preparação para a prova final de curso que os seus formantes terão que fazer no último ano. Um currículo que serve de prova à qualidade da formação que a Escola Profissional de Chaves tem vindo a oferecer à população ao longo dos seus 30 anos de existência. Em todas as áreas vamos colecionando currículo, mas efetivamente a bandeira continua a ser efetivamente também a questão das hotelerias. E como disse bem, vamos colecionando este currículo e fazendo provas e demonstrando que efetivamente a qualidade da formação que aqui ministramos é depois reconhecida quer no mercado de trabalho local, que é para isso que trabalhamos, é a gênese da instituição, quer depois no regional, nacional e felizmente até internacional. Mais um ano em que a Escola Profissional de Chaves conseguiu convencer o conceituado júri do concurso, com as suas criações e inovações gastronómicas, e até conseguiu convencer a Sinal TV. Apesar da reticência em provar os pratos, muito por causa da cebola, a verdade é que a jornalista e o operador de imagem saíram da cozinha a chorar por mais.